Pessoal, vamos fazer a mesa deslizante hoje da nossa serra nova. Já fizemos uma menor uma vez, você se lembra, na segunda temporada. Hoje nós vamos fazer ela para essa mesa grande. Essa mesa de serra que eu fiz agora para quebrar um galho para a serra circular. A minha serra, meu tampo está com 1,8 centímetros e meio. Peguei um aqui, um eucatex. A minha sorte que eu tinha uns eucatex que eu achei na rua, foi um de guarda-roupa, eu guardei. Essa aqui está com 1,15 centímetros, se eu não estou enganado, um pouco maior. Ela tem que ser um pouco maior a camisa, senão vai dar erro. Agora a serra está com 1,15 centímetros. Ela tem que ser maior para poder botar os sarrafos do lado. Não vou fazer aquela com ranhura não, vou fazer aquela lateral que eu prefiro. Se você quiser fazer com ranhura, você bota uma régua, coloca a sua tupia, pode ser laminadora, pode ser de coluna. Faz aquela ranhura, você já sabe fazer ranhura. Bota um toquinho aqui, um sarrafinho aqui embaixo, qualquer. Sarrafinho pregado aqui por baixo, para correr de trilho ali, também vai dar certo do mesmo jeito. Eu prefiro assim porque me dá mais segurança, eu estou mais acostumado a fazer desse jeito, eu gosto mais. Principalmente com aquilo dali é MDP, esse atrito de ficar fazendo trilho, de ficar correndo naquele trilho ali, raspando, vai ficar comendo aquilo, essa área lá, é perigoso ela quebrar o meio, me dá mais problema, a serra ainda acaba caindo. Não vou poder arriscar mesmo pelo tampo ser de MDP. Eu preciso agora arrumar dois sarrafos que sejam desse tamanho, altos, o ideal que seria sarrafo de 20, acho que eu não vou ter. Para colocar aqui pregado, colado, ou parafusado e colado, nas duas laterais. E dois nessa largura aqui, que eu nem medi quanto é que tem, em cada lateral, para fazer o trilho para o fora, o trilho externo. Tá com 40, não é tão comprido assim, vai dar certinho para mim. Vou procurar aqui o que eu tenho, eu preciso de um sarrafo que vai aqui nessa borda, nesse sentido aqui. Você vai fazer referente ao tamanho da sua, tá? Eu estou fazendo essas medidas aqui, referente ao tamanho da minha. Vou pregar aqui, então ele vai em pé porque ele vai unir. Vai ter um corte no meio aqui, essa peça tem que ser inteira para não deixar se separarem. E vai ter uma peça igual a essa aqui, nessa ponta. Também a mesma coisa, pregada e colada, ou parafusado e colada, que vai correr. Esse aqui é mais simples de fazer. Vou fazer ele hoje, depois nós vamos fazer o de 45 graus, que é o último. Aí a gente já fica livre. O de esquadria, que é o que eu vou precisar, porque eu vou ter que fazer a mesa nova que eu te falei de MDF. E as bordas vão ser em esquadria, então eu vou precisar urgentemente desses dois modelos. Já vou deixar pronto, já para ficar livre, porque aí eu já não tenho mais que ficar voltando. Aí a última coisa que eu vou ter que fazer é raspar aqueles 45 graus ali, quando ela for deitar. Aqui é muito raro que eu deito a lâmina, mas vou precisar deitar. Mas aí também não tem segredo, é só dar aquela raspada, contar uns dois centímetros para o lado. Chanfrar ali para a lâmina poder encostar e acabou. Isso aí também acho que eu não preciso nem gravar, que você já vai saber fazer. Esses gabaritos aqui, acho que eles são mais importantes. Se precisar, eu faço. Eu vou procurar agora essa rafa desse comprimento aqui. Dois, vai ver o que eu vou fazer. Pedir uma referência alta, como eu falei, de 20, 15 centímetros de altura. Eu não sei se eu vou ter, mas o ideal seria 15, porque a mão fica bem aqui, a lâmina fica no meio, fica bem longe da mão, fica mais seguro. Vou ver o que eu tenho, vou trazer para cá. Eu acho que eu nem vou realmente, vou ser sério com você, não vou nem passar a plana, não vou nem limpar. Eu não estou muito perdendo tempo com isso não agora. Essa parte de limpeza assim, eu deixo mais para móvel. E eu vou jogar a parte lisa para baixo, para atritar menos no tampo. Essa parte aqui da película eu deixo para baixo. Essa parte que é áspera, aquela marrom, deu com a teclis para cima. Que é até bom também dar um atrito na madeira que vai aqui dentro. Segura ela mais ainda, até melhor para mim. Vou procurar madeira e a gente já volta para começar a fazer isso. Pessoal, cortei aqui uma tira de MDF cru. Eu nem me di quanto é que tem, mas assim, foi o que eu achei de mais largo. Eu queria realmente com 15. Eu não achei nada de 15 com esse comprimento aqui. Está com 8 centímetros. E essa daqui, eu lembro que eu falei para você, você vai lembrar, você que está com a gente desde o começo, quando fizemos essa bancada aqui. Isso aqui era um balcão, uma divisória de sala, alguma coisa. Tinha duas folhas de compensado e essa aqui era na lateral, ela ia assim. Aí aqui ia uma chapa de compensado, que é essa que está aqui no tampo da mesa. E do outro lado, uma outra chapa, fazer um sanduíche. Peguei essa lateral, é cedrinho. Até pintaram isso daqui, eu limpei esse lado aqui. Aqui tinha cola, eu dei uma limpada, o máximo que eu consegui. Essa parte vai ficar para cá, para o fundo. Porque aí o fundo realmente, geralmente, a gente não usa muito. É só para estabilizar, para não separar. E essa maior, essa aqui deve estar com 7, essa está com 8. A maior vai ficar do lado do começo. Eu vou colocá-la aqui, vou passar cola e vou pregar isso aqui. No meu caso eu vou pregar, no seu caso você, a parafusa ou prega, faz como você achar aí mais conveniente. Não tem segredo, é colar isso aqui na borda, bem na bordinha aqui. Você coloca a rente aqui, sai pregando isso aqui por baixo. Eu vou virar ela para poder pregar. E vou passar cola aqui nessa parte para poder aderir melhor. Eu fiz isso, essa montagem, aí é que eu vou para as laterais. Aí cortou, só vai ficar faltando aquele gabarito que eu uso. Você vai lembrar que tem um oblongo. Vou te ensinar a fazer rapidinho também. Porque eu vou usar ele aqui como se fosse um limitador. Ele corre aqui dentro. Para eu poder cortar várias peças repetidas. Se eu quiser cortar pé, pé de banco igual, pé com 50. A lâmina está aqui. Eu corro ele para cá, aperto a borboleta e está com 50 centímetros. Então eu corto, encosto a minha madeira até lá e corto. Tiro. Encosto a segunda e corto. Eu corto quatro peças exatamente iguais. Isso para mim é muito bom. Não só para pé de banco, pé de mesa, pé de cadeira. Peças que são iguais. Por exemplo, vou fazer um cachepó, um vasinho, alguma coisa. Que tem que ser igual, repetidas. Então eu já tiro tudo nesse gabarito. Isso também é essencial. Eu não posso abrir mão disso. Então eu vou passar cola aqui. Vou virar ela e vou pregar essa aqui primeiro. Eu vou fazer até assim. Vai ficar mais fácil para eu pregar isso. Eu venho pregando ela aqui, gente. Ou eu jogo até para cá. Tem mais espaço para eu trabalhar. Eu vou levar essa posição aqui. E eu vou deixar essa daqui já como se fosse um calço. Passar cola aqui primeiro e eu vou sair pregando. Uma coisa que eu não gosto muito de pregar é MDF. Porque ele fica chupando muito a cola. É ruim. Ele é poroso. Agora a mesa deslizante tem que ser colada. Não tem jeito. Mesmo que você vai pregar ou parafusar, você não pode abrir mão da cola. Agora aqui, pessoal. Colocar a larrente aqui bem na borda. Sai batendo. Bate a cada 15 centímetros um prego. Ou se eu preferir o... O parafuso. No caso de ser MDF, como eu estou usando MDF, o ideal seria parafuso. Estou botando prego realmente porque eu estou sem parafuso pequeno. Se fosse madeira maciça, a prega vai ficar tranquila. Porque vai colar... Então, vamos lá. Pessoal, está feito esse lado aqui. Agora tem que tomar cuidado lá na hora de cortar. Se não vai pegar na direção do prego. Para não arregaçar o dente da vidya. Tem que tomar muito esse cuidado. Eu vou virar agora e fazer o outro lado. Com excesso de cola aqui, vou passar o pano para limpar. Pronto. Pronto. Esse lado aqui é a mesma coisa. Colocando de 15 a 20 centímetros de distância. Sempre rente. Aqui tem este rente. Pessoal, agora eu vou virar ele. Está feito. Olha que eu cortar aqui. Vai ter a parte de cima, a parte daqui de cima. Aqui não vai deixar de separar. Está bem grande. Você está vendo? Está bem alto. Melhor. Está bem comprido. Eu queria ele mais alto. Eu não consegui, mas está bom. É uma coisa muito simples. Você está vendo que é um corredor. Agora eu vou ter que colocar o sarrafo que vai aqui. O sarrafo que vai na ponta. Até pensando em usar esse daqui mesmo. Pregar ele aqui. Vou colocar ele desse lado aqui. Colocar lá para riscar onde vai ser. Na serra. Vou colocar ele já encostado na lateral daquela minha mesa. Aí eu boto ele por cima. Risco o lápis aqui. Para depois eu poder riscar o segundo. Eu tenho que pregar esse primeiro. Com cola e tudo. Cortar esse excesso aqui. Para eu pegar o outro. Eu vou mudar a câmera para você ver. Porque eu tenho que esticar ele. Ele tem que estar totalmente no padrão. Ele não pode estar frouxo. Nem ele vai poder estar apertado. Para que ele corra ali dentro, sossegado. Sem me dar erro. Ele não pode estar bambu. Vou botar esse aqui ali rapidinho. Aí eu já risco o lápis. Aí eu só vou passar cola aqui. Dar uma lixada aqui para poder grudar melhor. E pregar ele aqui. Mas antes eu vou cortar esse excesso aqui. Vou botar ele rente aqui. Cortar esse excesso aqui já para deixar pronto. E já vou cortar do lado dela também. A outra peça. Que eu acho que vou fazer até com esse MDF que sobrou. Aí eu já vou para lá para a bancada. Vira a câmera para você ver. Eu vou poder medir isso. Pessoal. Coloca ela aqui. Acima da sua mesa. Eu até baixei minha serra. Coloca ela rente aqui com a borda da sua mesa. Até lá embaixo. Vai medindo isso. Que ela está totalmente reta. Para dar certo. Deixa um tanto para cá igual. Uma distância. A minha está aqui. Deve estar com uns 4 centímetros para fora. Uns 4 para lá. Você encosta a madeira aqui. Totalmente encostada. Até raspe ela para não ter perigo de ter caroço de... Alguma bolha de tinta. Encosta ela aqui totalmente na lateral. Passa um lápis aqui. Ela tem que estar encostada. Ela está encostada na verdade. Aqui na base. Foi assim que eu fiz o risco. Ela encostou na base. E eu risquei pelo Eucatex. Acho que vou até passar cola já agora. Já vou meter uns pregos por aqui para não me perder. Porque esse lado aqui ele é mais simples. O outro lado é o mais encrencado. Que eu vou ter que puxar esse. Pegar já os pregos. Tenta botar um prego aqui. Eu até seria com a furadeira. É só para realmente segurar ele aqui. O Ferenc está na borda. Parafuso é até mais fácil. Coloca um parafuso aqui. Você fura. Segura com a mão. Ou prende isso aqui com o grampo C. Até mais seguro de fazer. Está preso. Agora eu já vou jogar ele para cima. Bater com ele apoiado aqui na mesa. É mais fácil para mim. Tive que bater ele na mão só para iniciar. Evita amassar. Se ele amassou se arranca e põe de novo. Porque amassado sempre vai dar algum elevado na madeira. Não é bom. Pronto. Isso aqui já está. Eu vou limpar o excesso. Vou dar a câmera para lá para fazer o último. Aí só vai faltar o nosso limitador. Acabamos essa mesa deslizante. Ela está encostada aqui. Está vindo. Está correndo aqui e encostada na lateral. Que é o que eu queria. Pessoal. Eu estou sem o microfone aqui. Está longe. Está distante. Não vou ter como colocar ele aqui. Então eu estou falando direto pelo microfone da câmera. Então pode sair o som não tão bom. Eu vou colocar ele aqui bem na beiradinha aqui. Bem rente. Está encostado lá. Então a minha obrigação aqui agora. É que essa peça está de encostada. A que eu já preguei do outro lado. Tem que estar totalmente puxada para mim. Puxada para cá. Para isso aqui dar certo. Essa daqui eu vou só medir. Mas já vou pôr a cola nela. Mesma coisa. Eu vou encostar ela aqui. Totalmente encostada nessa lateral aqui. Na lateral aqui da mesa. Encostar ela para baixo aqui. E eu prego ela. Vou trazer ela para cá. Ela tem que estar encostada. Para dar certo. Já vou passar até a cola. A parte da cola é mais chata da minha. Então eu já me livro disso. Eu já deixo ela com a cola aqui. Já bem melada. Olha só. Agora a gente puxa ela aqui. Para ver se não está prendendo. Ela não pode prender. Mas ela não pode estar frouxa. Está passando sossegado. Não está bamba não. Agora eu vou soltar ela dali para cá. Para eu poder bater. Mais precisão aqui em cima. Agora que eu vou espalhar os pregos. Tem que testar isso tudo agora. Porque amanhã se já está seco. Não vai mexer mais. Eu vou cortar já ela no meio. Aí depois para o último. A gente já faz o. O nosso gabarito. O nosso limitador. Pessoal agora eu vou posicionar a câmera aqui. Eu vou cortar ela. Eu achar que ela está até presa demais. Qualquer coisa. Eu dou até uma passada rápida. Cuidado no. Com o. Com a grosa. Vou tentar posicionar de lado. Para você ver melhor. Porque aqui está bem apertado. Eu vou ligar. Vou passar ela por aqui. Caixar e passar. Eu vou ter que fazer os oblongos. Se eu vou pôr na parede. Ela está bambiando. Enconcei na parede. Depois eu faço esse oblongo. Agora eu vou cortar ela. A fazer o limitador. Porque ela está comprida demais. É uma peça comprida. A gente sabe que é uma peça mais difícil. Não é uma mesa alisante comum. Enconcei na parede. Vamos ver se agora dá. Cortar eu cortei. Mas ela está realmente prendida. Ela está muito apertada. E ela soltou aqui. Eu não tinha colocado o prego naquele cantinho. Foi onde você parou. Está um pouco apertada. Para não dizer muito. Pronto. Agora eu vou colocar um prego aqui. Um prego aqui. Um prego naquelas duas pontas. Vou fazer um corte novo. Porque ela realmente estava muito apertada. Deu uma batidinha aqui. Para soltar um pouquinho de nada. Acho que agora vai melhorar. Esse é um ajuste que nós temos que fazer. Isso não tem como evitar. Pegar a furadeira. Essa aqui vai trincar. Essa cedrinha. Vamos lá. Preguei ela. Talvez essa parafusada seria melhor. Se não ficar bom também. Eu faço a ranhura. Eu faço ela menor. Isso aí por ter ficado muito grande. Não tem problema. A gente diminui ela. Faz a ranhura. De correr. Eu tenho que fazer de 45 graus ainda. Talvez eu faça ranhura. Ou não faça 45 graus desse jeito. Talvez eu faça aquele sistema antigo que eu fazia de correr. Você lembra? Aquele trilho com MDF mesmo. Também é um sistema que dá muito certo para mim. Vamos testar agora. Então, vamos testar agora. Pessoal, ficou boa Mas é muito larga Realmente ela vai incomodar um pouco Eu vou ver o que eu vou fazer Eu vou quebrando o galho com ela por enquanto Mas no futuro eu vou cortá-la aqui Cortá-la mais no meio dela Aproveito o meio e faço uma canaleta Vai ser mais prática Ela é muito larga Tem tendência de dar um jogo E aí ela prende nas laterais Deu certo Como eu vou diminuir a lâmina E tem agora esse ajuste do diminuidor de lâmina A gente tem aquele ajustezinho Talvez fique melhor É, a lâmina estava muito alta A lâmina é mais baixa Está com uns 3,5 cm agora Vai cortar melhor Vai dar para trabalhar É o que me importa Agora eu vou pegar o esquadro Que é o principal Vê se está batendo os 90 graus Eu encosto ela na lateral aqui E encosto na lâmina Está batendo Está com os 90 graus certinho Vou até cortar um pedaço de madeira qualquer Para a gente fazer o teste Eu vou fizer o papel Agora eu vou pegar o pasto Você tá com vocês E aí Oh, é bem E meio Vamos medir isso aqui Se tá com 90 graus Tá, exato 90 graus certinho Perfeito Pelo menos o cabelo de 90 graus já tem Tem que esperar secar, tudo bem Tá com cola ainda, não tá totalmente firme Vai ficar melhor Mas é realmente A lâmina grande, era o problema da lâmina Ela é muito alta, ela atrapalha, porque ela é muito larga Ela tá com um metro e pouco, ela tá muito comprida Vai dar pra usar pro meu trabalho Tranquilo Mas eu vou botar o ombro longo até a parede Pra dar uma distância, preciso disso, não pode ficar totalmente encostada Se ela fica bambiando, era o meu medo Porque ela não é quadrada, ela é retangular Eu te falei isso quando fizemos essa mesa de corte Eu tinha avisei isso, eu falei que tava com medo pra ela se retangular Pra ela pudesse dar uma balançada profunda e pra trás Aconteceu, já fiz outras mesmas Por isso que eu já tinha esse mês, essa previsão Mas tá ótimo, não tô reclamando não, tá perfeito Tá cortando 90 graus, tá perfeito Agora pra fazer a de 45 graus Vou tirar essa daqui Tirar de lá, porque ela vai ter que secar ainda Ainda tá com cola, tá atrapalhando A gente tá trabalhando, tá difícil Agora pra fazer a de 45 Ou eu faço com ranhura no meio Mas a ranhura eu tenho aquele problema que eu te falei Vai ficar tritando por CMDP Pode acabar caindo essa serra Eu acho que o mais seguro vai ser voltar aquela técnica antiga Colocar um sarrafo aqui Só pra você entender, fizemos isso na primeira temporada Um sarrafo aqui, um sarrafo do lado Um terceiro sarrafo Esse do lado leva o parafuso com uma na diagonal Que corre Você encosta, como se fosse um goniômetro caseiro É um goniômetro na verdade Você encosta, vai daqui, passa e corta Só que a gente vai limitar Eu já perco a altura por causa dessa daqui Tem esse detalhe Com o Eucartex eu perco pouca altura dela O Eucartex tem 2 milímetros No máximo, 2,5, sei lá Vou ter que pensar Pelo menos a de 90 já tá resolvido Essa medida de hoje já tá pronta Tá feita Tem os ajustes Vai ter que bater um pouquinho pra esquerda, pra direita Ajustar Não pode ficar tão apertada Ela tem que correr solta Agora tá correndo já de boa, tranquilo Eu gosto de passar até graxa aqui na lateral Pra escorrer Pra escorregar melhor Até faço isso sempre Quando eu tinha minha outra fazia isso Talvez eu faça nessa Provavelmente tem que fazer Mas tá feito, pessoal Nossa mesa deslizante Agora eu vou pegar o gabarito Aquele de... O limitador Pra colocar lá pra te mostrar Eu só vou fazer o furo Só vou te mostrar ele pronto Porque ele me ajuda muito nos limites Quando eu quero cortar Tamanhos de pés Ou peças iguais Essa aqui é a minha antiga Que eu tinha Me salvou muito também Na outra serra Vou só soltar esse parafuso daqui Vou te mostrar Como é que funciona Essa peça que ela tem um albulongo ali Você tá vendo? Ela corre aqui Um parafuso Com uma arruela Atrás tinha uma arruela E uma borboleta Essa borboleta aqui Que é onde eu posiciono Que eu quero que ela pare Eu aperto ela atrás Eu coloco a peça aqui E passo Cortei esse pedaço Tiro Coloco a outra E assim por diante Eu vou cortar várias peças Do tamanho que eu quiser Repetidos Exatamente iguais Eu vou colocar ela lá Essa daqui eu vou desmontar Mesmo sistema Você vai ver que ela tem Os trilhos nas bordas Igualzinho eu fiz essa de agora Eu gosto dela Que eu posso usar ela Tanto assim Quanto lá de fora Assim Eu ganho espaço A madeira vai encostar Nessa beirada aqui Ou se eu quiser O lado de dentro Se for coisa pequena Eu coloco aqui Aí eu só encosto A madeira aqui e passo Eu vou cortando Trazendo Tirando a madeira Encosto a madeira de novo Por exemplo Se eu fosse cortar igual Nesse tamanho Tá preso aqui Encosto a madeira aqui Corto Tirei Tiro o toco Sobrou o resto Encosto o resto de novo Até aqui Corta a próxima Essa emburdiante Se ela for comprida Eu ponho essa aqui pra trás Ela vai bater lá no fundo Ela é compridona Se fosse pé Alguma coisa Eu passaria do mesmo jeito Por isso que eu não quero abrir mão dela Ela tem esse oblongo aqui Eu vou encostar a broca aqui Fazer um furo no oblongo Pra atravessar E aí eu passo Esfaracuso por aqui Ou melhor Aqui por dentro da cabeça E a borboleta por aqui É o meu limitador Isso ajuda demais Vocês não tem ideia Na hora que você vai cortar coisas iguais Tanto pequena quanto grande Tô falando de pé de mesa Pé de cadeira É coisa maior Mas toquinho Que a gente mostrou agora também no começo É um limitador Ela corre Você pode ajustar o tamanho que você quer Da lâmina Da borda da lâmina Pra lá Até Esse canto aqui Vou só trocar a broca da minha furadeira E vamos fazer esse furo A gente encaixa ela ali e acabou Agora o detalhe Eu tinha me esquecido Quanto ela é barulhenta Acostumada com a troca de meio cavalo Que era a mais fraca Essa aqui é 1400 watts É realmente dois cavalos Nem sei É um barulho realmente suportável Vou ter que usar o prototor de ouvido Graças a Deus Graças a vocês O Pix Que me ajudaram Com o que eu consigo comprar Esse protetor Aquele concha E aí E aí E aí E aí E aí Eu já fiz dois furos logo, um no começo e um no meio, que assim eu posso pôr mais para cá, mais para o fundão, ganho mais espaço. Se eu precisar futuramente ainda do maior, sei lá, para cortar um metro e meio, aí eu faço um mais comprido. Essa peça fica com essa pontinha em L aqui, mais comprida, na mesma posição eu faço o oblongo e está ótimo. Bom pessoal, aperto com 90 graus e corte reto no baixo mais, graças a Deus, está resolvido. Vou até virar um pouquinho para você ver de lado. Acho que é assim que você consegue ver melhor, eu vou até ajustar ela para você entender aqui o que eu falei. Ela corre aqui, é o limite onde eu quero que seja o corte, aperta a borboleta do lado de fora, encoça a madeira e passo, tiro, tiro o toque que eu cortei, encoça a madeira e passo, tiro a parte cortada e vou levando de novo para lá e acabou. Assim eu faço encaixe, faço corte em 90 graus tranquilamente. Agora só está faltando para mim o interruptor que eu vou fazer sozinho, que você já aprendeu isso na aula da tupia, tem como, você instala o interruptor na tomada já para poder ligar aqui por baixo que é mais fácil. E esse bendito gabarito de esquadrilha que eu vou precisar muito, que eu tenho que bolar isso aí. É o que está me faltando só, para acabar ela praticamente, que eu diga se ela está completa, posso fazer qualquer corte, qualquer aula agora com ela. Pessoal, espero que você tenha gostado de coração. Eu fiz essa aula para você, sei que foi em etapas, eu estou ajustando ela, porque eu sei que vai ajudar muito vocês, a quem vai colocar ela na bancada. Ajuda demais isso aqui, vocês no dia a dia vão entender. Pessoal, quero agradecer demais ao pessoal do Pix que está com a gente, que ajuda a gente. Muito obrigado a todos que contribuem com o Pix, que ajudam a gente, que já ajudaram até agora e que estão ajudando, as pessoas novas que estão chegando. Muito obrigado ao pessoal do Apoia-se, que contribui todos os meses com a gente. Muito obrigado de coração, de todo meu coração. Sempre agradeço aqui os novos de quem contribuem, sempre deixo aqui claro aqui na tela para vocês. O Pix está aparecendo para quem quiser ajudar com qualquer valor, qualquer contribuição. Eu sou muito grato, então eu sou muito grato a todos vocês, de coração. Tem o botão seja membro aqui embaixo do vídeo, você pode clicar só na membro, é um valorzinho pequenininho, você vai ver os vídeos antes de serem postados. Geralmente a gente coloca um dia antes, algumas horas antes, então você consegue assistir logo que ele já é postado, antes de ir para o público. Ele está sem capa, ainda sem descrição, sem título, mas o vídeo em si você pode clicar e assistir. Você sendo membro do canal, você tem essa regalia. É um valor muito pequenininho por mês, mas também ajuda demais a gente. E temos o canal novo agora que é o YouTube na real, para quem quiser aprender como ser YouTuber, qualquer setor, humor, cozinha, culinária, mecânica, marcenaria, costura, cinema, carro, o que você quiser, o setor que você quiser fazer desenho animado, videogame, você vai aprender as técnicas lá corretas, como é que você vai fazer esse canal, como é que você vai fazer esse canal subir, o que é verdade, o que é mentira, o que é mito, o que realmente funciona. Você vai entender que muita coisa que dita por aí não funciona, muita coisa que dita por aí é achismo. Você vai ter que ver isso na prática e na real, de uma forma verdadeira, fazendo testes, eu vou te mostrar os testes que você vai fazer e você vai descobrir se o seu canal está andando, se ele está sadio ou se ele está de uma forma doente, se ele não está andando como ele deveria estar andando. Então, o YouTube na real, o link está aqui embaixo, assiste, vai lá, dá essa força para a gente, você vai gostar muito. É um canal totalmente diferente de marcenaria, eu estou te avisando, ele é totalmente diferente, ele é falado, mostrado os exemplos, não tem nada a ver com madeira. É voltado para quem quer ter canal, para quem já tem canal, para quem conhece alguém que tem canal, ele é um canal mais técnico, inclusive eu apareço nele, tem que aparecer, não tem jeito, tem que explicar, tem que ensinar, tem que dar os exemplos. Então vai lá, você vai gostar muito, tenho certeza disso, você tem interesse em aprender de verdade como é que funciona o YouTube, o que você tem que fazer para tornar o seu canal mais competitivo e melhor, tem muita coisa chegando lá. Pessoal, estamos ficando por aqui mais uma vez, muito obrigado a todos vocês, até a próxima aula, fiquem todos com Deus. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.